Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Operadoras de pager criam novos serviços para atrair clientes. Jovens criam site para celulares WAP. O mundo da moda se rende ao charme da nova economia. Empresários pedem mais estímulos para a produção de tecnologia nacional. O Telebrasil TV está começando agora. Fuga de clientes para telefonia celular e uma situação financeira crítica. Para sair desta crise, as operadoras de pager estão investindo em serviços para atrair um novo público. Oito anos atrás, chegavam ao Brasil os primeiros pagers para substituir o antigo BIP. Em 97, o pager virou mania entre a população. Nessa época, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas chegaram a utilizar o serviço no país. Os fabricantes apostaram em diversos modelos, cores e tamanhos para conquistar o mercado. Pensando no futuro, a Motorola chegou até a inventar um pager que poderia ser utilizado como bateria de celular. Mas o futuro chegou rápido demais e os celulares pré-pagos invadiram o mercado, provocando uma enorme queda nas vendas. O pager hoje em dia não se usa mais. Hoje é mesmo só o celular, então o Nextel, se for o caso. O baixo preço do celular e os novos serviços de mensagem e de internet diminuíram ainda mais o número de usuários de pager. Mas mesmo assim, algumas empresas que trabalham com entregas preferem ter o pager como fonte de controle e comunicação da sua frota. Prefiro mais o pager. Porque você lá está fora de área, não completa a ligação e o pager toda hora entra no raio que fala com qualquer outra pessoa. É mais conveniente, né? Que não tem como dar fora de área ou alguma coisa ou você não receber a mensagem, né? Apenas há três anos no Brasil, a Pagenet, que começou no auge do crescimento do sistema, tem a maioria da sua base de clientes concentrada no mercado corporativo. Hoje um usuário de pager pode receber uma notificação no seu pager de que tem um e-mail no seu computador, pode receber uma notificação acompanhada de uma parte da mensagem que ele recebeu no seu e-mail e pode receber uma notificação até com 900 caracteres do e-mail e isso cobriria um bom percentual dos e-mails recebidos. Então você quase que lê o seu e-mail integralmente no page. Então hoje o que a gente está procurando fazer é focar naquilo que a gente sabe fazer e sabe fazer bem, que é enviar a mensagem e agregar valores ao produto de page em que hoje o usuário nosso está acostumado a ter. No Brasil, 95% dos aparelhos são alfanuméricos, ou seja, recebem mensagens completas com letras e números que só podem ser enviadas através de uma central de atendimento. Já nos Estados Unidos, 95% dos pages são numéricos. A pessoa recebe apenas o número do telefone que precisa ser chamado ou cria códigos que podem ser decifrados através de números. Com toda essa mudança de mercado, a Teletrim aproveitou para investir no seu call center e apresentar novos serviços para os usuários. O setor de call center é um setor que basicamente começou a crescer no Brasil depois que foi promulgada a lei de defesa do consumidor e basicamente porque em função da alta competitividade hoje do mercado, o que vai ser o diferencial da sua empresa é a qualidade, a qualidade dos seus produtos. E um bom call center é extremamente necessário a fim de que você possa prestar todos os esclarecimentos aos clientes que utilizam o seu produto, que adquirem o seu produto. Ainda este mês, as empresas deverão iniciar os testes do pager 2-way que torna possível o envio de mensagens de aparelho para aparelho sem a necessidade de ligação para a central de atendimento. Caso esse novo sistema funcione e seja regulamentado pela Anatel, os pagers poderão facilitar ainda mais a vida do usuário. A empresa americana Velocom comprou por 875 milhões de dólares a participação da Bell Canadá na operadora de telefonia fixa Vesper. A operação que incluiu a venda também do provedor de internet Vento representa mais um passo da Velocom em direção à América Latina. E a Siemens anuncia investimentos no Brasil. A Siemens anunciou semana passada que vai investir 700 milhões de dólares nos próximos três anos em telefonia móvel no Brasil. O anúncio chega no momento em que se fala da milionária listação para a banda C da telefonia celular. Com o objetivo de se tornar o maior provedor de tecnologia GMS do mundo, a Siemens espera transformar o Brasil em sua base para conquistar o mercado sul-americano. Um milhão de reais para pôr no ar um site criado especialmente para telefones celulares com tecnologia WAP. Esta é a missão de três jovens mineiros que criaram sozinhos o site Girando WAP. Quem olha o grupo de adolescentes não imagina que ali estão dois já famosos empresários mineiros. Vinícius Martins, de 18 anos, e Felipe de Matos, de 17, estão concluindo o segundo grau, mas não tem tanto tempo assim para a escola e os amigos. Festas e namoros são palavras que estão se tornando raras no vocabulário deles. Eu sou o único dos três que tenho namorada, né? Então a gente tem que privar, às vezes, de estar lá duas, três vezes por semana, a gente não se vê uma vez na semana e olha lá quando dá para se ver. Tudo começou há seis meses, quando eles lançaram o Girando WAP, um site para os celulares com internet. Do projeto faz parte também Frederico Siqueira, que não pôde participar da reportagem. O site desenvolve tecnologias que estão sendo licenciadas para portais e operadoras de telefonia celular. A gente já viu esse movimento em wireless, internet, no Japão e na Europa. Então a gente observou esse mercado de internet sem fio, de WAP, e tentou implementar no Brasil e deu certo. Fomos o Pioneiros, o primeiro portal multisserviço da América Latina. Vinícius é o diretor administrativo da empresa e Felipe cuida do marketing, uma responsabilidade que não os assusta. É um compromisso que a gente assumiu com a gente mesmo. Então, na verdade, a gente tomou a iniciativa, a gente começou, a gente fez, e a gente determinou o que a gente queria fazer e onde a gente queria chegar. Então eu não vejo como um compromisso que eu precisava assumir. Porque fui eu mesmo que determinei isso para mim, fomos nós que determinamos isso para a gente mesmo. No trabalho, eles comandam 12 programadores que ganham entre R$ 1.100 e R$ 1.600. O detalhe é que todos os funcionários são mais velhos que os patrões. O negócio começou a crescer com o apoio de duas empresas de Minas Gerais, a Zargon, de treinamento em informática, e a AIC, representante da Microsoft no Estado. Juntas, elas investiram R$ 1 milhão para tocar o Girando WAP. Acima de tudo, uma demonstração de confiança nos precoces empresários. O mercado de internet é assim, é um mercado sem fronteiras, é um mercado que não existe limite, não existe idade mínima, não existe idade máxima, não existe nenhum tipo de preconceito. Então eu acho que a gente analisa realmente a qualidade do projeto, a qualidade da iniciativa e o mercado que eles têm potencial. E apesar do pouco tempo da empresa, eles já se consideram empresários de sucesso. A gente conseguiu chegar onde a gente queria, conseguiu atingir os objetivos, superar as metas e estar fixando novas metas para a gente e tentando chegar lá. A gente está passando por uma primeira rodada de investimentos agora, negociando com bancos de investimentos, então a gente conseguiu atingir o objetivo. Então eu considero assim, conseguimos o sucesso. Apesar das apostas na tecnologia WAP, parece que ainda falta muito para que ela se torne uma unanimidade. De Londres, a correspondente internacional do Telebrasil TV, Laís Pimentel, fala dos serviços WAP, que segundo um relatório do governo britânico, são um grande fracasso. Uma recente pesquisa feita pelo governo britânico confirmou que todo mundo suspeitava. O WAP é o grande fracasso do efervescente mercado de telefonia do país. O relatório governamental, divulgado na última semana de setembro, mostra que o WAP conquistou apenas 1% dos internautas do país. O fracasso comercial do WAP está no fato de que apenas uma pequena parte do que está disponível na internet está formatado para o WAP, além de o acesso à rede ser muito lento. Para tentar dar saída nos celulares WAP encalhados nas lojas, muitas empresas estão tentando oferecer promoções do tipo compra um computador e leve um WAP de graça. Mas a tecnologia rudimentar atual do WAP deve mudar nos próximos anos, quando textos e gráficos estarão sendo transmitidos com muito mais velocidade e o usuário vai poder ver a imagem de quem estiver conversando com ele, transmitida digitalmente. Laís Pimentel, de Londres, para o Telebrasil TV. Capas, bolsas e pastas especiais para guardar os celulares e notebooks. É a indústria da moda se rendendo ao charme da nova economia. Nunca os aparelhos portáteis estiveram tão em moda. A indústria de telefones celulares, notebooks e acessórios eletrônicos aposta nas cores, no design e inova ao criar aparelhos que podem ser trocados de capa a todo momento. Tem de tudo, desde bichinhos de pelúcia que se transformam em capas para celulares até modelos mais ousados como os de oncinhas e zebrinhas. Nas lojas mais caras e até em camelôs podem ser encontrados todos os modelos que agradam a crianças e adultos com preços bem variados. A indústria da moda também aposta na tendência high-tech, criando bolsas, pastas e acessórios cada vez mais úteis para quem precisa andar conectado. Para a consultora de moda, Rosana Nacaratos, estilistas e fabricantes estão cada vez mais preocupados em criar produtos que sejam práticos e seguros para o dia a dia. Uma das peças mais interessantes que na minha pesquisa, já em função da matéria, que é uma calça alfaiataria, onde as limpezas, o que supostamente ficaria do lado de dentro da peça, está do lado de fora para exacerbar o volume feito pelo celular. Então, é perfeito. Segundo Rosana, para ser chique não é preciso comprar peças caras de grifes famosas. As várias embalagens personalizadas de uma capinha de celular, que elas podem custar, no meio popular, 10 reais, 5 reais, você pode chegar a pagar mil dólares por uma. Agora, assim, um recado que eu dou a essas pessoas, as pessoas urbanas que usam como uma ferramenta de comunicação, que é bárbara, é inevitável, é um fato. Sejam elegantes, não ostentem o uso do celular como uma forma de poder. Acostumada aos padrões europeus, a francesa Marie-Anique Mercier acha deselegante falar no celular em almoços e jantares. Para ela, o celular deve ser uma forma de encontrar as pessoas e não deve ser utilizado em lugares públicos o tempo todo. Dentro de um ambiente de jantar juntos, de almoçar juntos, vir um clima de bacus, onde você divide, participa de um assunto, toco lá de um celular que dá um ponto, que corta a música da amizade, do amor e do negócio. Eu sou contra nos lugares públicos, eu insisto, como em Paris, deixo isso no closet, na entrada, e a secretária pega os recados. Incentivos para a produção de tecnologia nacional, uma balança comercial estável e geração de mais empregos. Essas são apenas algumas das questões relacionadas com a política industrial brasileira. Uma preocupação tanto para empresários quanto para o governo. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da antiga Telebrás, o CPQD, foi a primeira grande tentativa do governo de diminuir a dependência tecnológica brasileira de outros países no setor de telecomunicações. Era a época em que o governo ditava as regras e favorecia a indústria nacional. Com a privatização, o cenário mudou. As empresas que chegaram ao Brasil passaram a comprar dos países de origem. O aumento das importações nos últimos dois anos foi grande e ajudou a piorar o desequilíbrio da balança comercial. Só com a compra de circuitos integrados, a base de tudo em telecomunicações, o país gasta 1 bilhão e 200 milhões de dólares. São quase 2 bilhões e meio de reais por ano. Para estimular a produção tecnológica no setor, há três anos, o governo está emprestando dinheiro para as empresas através do BNDES. Só em 1999, as operadoras de telefonia fixa e celular receberam 1 bilhão e 650 milhões de reais. Esse ano, devem receber mais 3 bilhões. E para os fabricantes, o BNDES já liberou mais 280 milhões de reais. Esse financiamento, segundo o banco, já ajudou a melhorar o resultado da balança comercial. A importação de celulares, que no ano passado chegou a 200 milhões de reais, no primeiro trimestre de 2000, foi de cerca de 800 mil reais. E as exportações, que em 1999 ficaram na casa dos 350 milhões de reais, no primeiro trimestre desse ano, fecharam em 295 milhões. Embora os investimentos tenham crescido muito, a gente tenha tido importações. O fato dessas empresas terem vindo produzir no Brasil, reduziu bastante as importações, que potencialmente eram muito maiores. A gente sabe que o passo seguinte é como nacionalizar cada vez mais esses equipamentos. Então, o que a gente chama de adensamento da cadeia produtiva, onde a gente está estimulando a produção de componentes aqui no país. Mas os empresários afirmam que grande parte dos celulares tem componentes importados e reclamam dos juros altos se comparados aos praticados no primeiro mundo. Lá, não passam de 5% ao ano. Aqui, vão a 20% ao ano. Além disso, alegam que os financiamentos só favorecem as grandes empresas. Realmente está havendo uma melhora, mas ainda há o problema do pequeno investidor que não tem acesso aos agentes financeiros que criam muitas dificuldades para ele conseguir esse dinheiro. Hoje, o BNDE não empresta dinheiro diretamente a esses pequenos investidores ou exportações. Outro estímulo para a produção tecnológica do setor é a lei de informática, que, na verdade, trata de tudo o que envolve o mundo eletrônico digital. A lei vigorou entre 1991 e outubro de 1999 e, de lá para cá, funciona a base de medidas provisórias. No momento, ela tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Entre os benefícios da lei estão a diminuição do ICMS e a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que pode diminuir em até 15% o custo final dos produtos. Entre 1991 e 1998, a lei de informática mudou a cara do setor tecnológico. Gerou 30 mil empregos diretos e investimentos de R$ 2,1 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Só em 1998, permitiu exportações que chegaram a 1 bilhão e 300 milhões de reais. As empresas torcem pela aprovação da lei que esbarra em interesses regionais. Essa questão do emperramento da lei, quer dizer, essa dificuldade da aprovação da lei nos últimos dois anos, tem muito a ver com interesses de grupos específicos, de regiões específicas, que, voltadas para atendimento de suas questões, estão perdendo um pouco essa dimensão da importância nacional, dos benefícios que a lei de tecnologia da informação pode trazer. No CETUC, na PUC do Rio de Janeiro, o mais antigo centro universitário de estudos em telecomunicações do país, a nova lei de informática é aguardada com ansiedade. Os laboratórios contam com R$ 1 milhão divididos ao longo de cinco anos. Mas a verba, que vem do Ministério da Ciência e Tecnologia este ano, ainda não chegou. E o CETUC, que fez história no setor de telecomunicações, está à míngua. Nosso centro, ele funciona, mas ele se ressente de certos suportes, de certos incentivos, que no momento teriam que ser obtidos através de suporte governamental. E é um papel da universidade a geração de novas tecnologias e a manutenção do conhecimento tecnológico no país. Para recursos para esse tipo de atividade, a política governamental, sem dúvida, é essencial. E por falar em política industrial, a Ericsson está pensando em trazer para o Brasil uma parte de sua produção de telefones celulares. A estratégia é concentrar a produção de aparelhos mais populares em países como o Brasil, que oferece condições como baixo custo, boa logística e mão de obra qualificada. E o comentarista João Carlos Fonseca fala sobre a política industrial brasileira. A venda do sistema Telebrás já foi comparada a um terremoto. Uma das vítimas foi a morte silenciosa da política industrial. Agora temos a política creditícia, fiscal e aduaneira da Lei Geral das Telecomunicações. Trocada em miúdos, o que se quer é produzir aqui, para gerar mais empregos e para exportar mais. E, se for possível, desenvolver tecnologia local e pagar menos royalties. Não se pode importar tudo. Nos três últimos anos, nossa eletrônica nos custou um déficit acima de 2,5 bilhões de dólares e nossa balança de pagamento. Por hora, vale a lei de informática com seus incentivos e a legislação da Zona Franca de Manaus para eletrônica de massa. Consumir, sem dúvida, é muito bom. Mas é preciso produzir. E o que é pior? Pagar a conta. Que seja ela em dólares, euros ou ienes. É isso aí. Acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. A importação de componentes eletrônicos para telecomunicações é uma das responsáveis pelo desequilíbrio na balança comercial brasileira. Para acabar com este problema, as empresas brasileiras precisam de mais incentivos para a produção de tecnologia nacional. Para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, José R. Perfilho, e o presidente da Telecom, ABT, Salomão Weinberg. Eles conversam com o jornalista João Carlos Fonseca. Vamos direto ao assunto da política industrial, Salomão. O setor das telecomunicações está sendo acusado, digamos assim, de que ele é o culpado do déficit da balança de pagamento. Isso é verdade, Salomão? Bem, 100% não, mas ele é responsável por cerca de 20% a 22% das importações totais brasileiras. Ele importa muito? É isso? Importa. Mas para que ele importa? Da ordem de 11 bilhões, 11 a 12. E ele faz o que com isso, com as importações? Olha, primeiro para atender a demanda do setor de telecomunicações, que está bastante aquecido. Mas ele importa o produto acabado ou insumos? Como é que é esse trago? Olha, ele importa insumos e as máquinas automáticas fabricam ou colocam esses componentes dentro da placa. Ou seja, a contribuição humana tem sido muito pouca. Aí eu aproveito, Ripper. Quer dizer que tecnologia brasileira entra pouco aí? Como é que é isso? É, tecnologia brasileira hoje é um animal à extinção. Nós estamos até querendo apoio do Ibama. Tem um pouco mais de uma dúzia de empresas que ainda se baseiam primariamente... Mas, Ripper, eu tenho observado o seguinte, que hoje talvez tenha sido um sonho a gente querer tecnologia high-tech, que requer muito investimento e tal, talvez nichos de mercado. Você acha que a solução para a empresa brasileira, digamos assim, é ter parceria com uma empresa estrangeira? Tendo em vista a ausência de uma política industrial que estimule o desenvolvimento do país, eu acho que esse é o futuro de quase todas as empresas, as que sobreviveram. Ripper, o que você acha que poderia ser feito para dar uma melhorada nessa chamada política industrial? Aliás, existe política industrial? É uma palavra morta? É um dinossauro? É morta no Brasil. Mas eu acho que o que o... Mas nos outros países tem política industrial? Tem, certamente tem. Todos os países têm política industrial. E uma das grandes coisas é o governo incentivar, em geral, com pagamentos diretos... Mas ele tem a lei de informática, não tem? A lei de informática simplesmente encoraja a montagem no Brasil. Como disse o Salomão, isso inclusive gera relativamente pouco valor adicionado, é melhor do que nada. É. Agora, você tem que encorajar o desenvolvimento de produtos no país, que é o que os outros países fazem. Ah, isso é muito difícil, né? Não, não é. Embraer tem a prova disso. Nós vamos agora ter que expandir muito o setor, né? Vai ter que ter um pecado de celulares, etc, etc. É um aparelhinho sofisticado esse negócio de celular. Aliás, fácil de importar e contrabandear, até de passagem, né? Como é que você vê que isso vai ser feito? Não um contrabando, obviamente, a fabricação aqui no Brasil. Olha, hoje, no Brasil, os fabricantes de celular estão importando da ordem de uns 800 milhões de dólares para exportar celulares no valor de 450, mais ou menos. Quer dizer... Importa mais para exportar menos? É. Na realidade, ele importa as matérias-primas e faz a montagem em máquinas especializadas aqui no Brasil. Essa mesma máquina pode trabalhar no exterior, basta ligar na tomada. Então, eu lhe digo o seguinte, a única maneira de realmente fazer uma indústria brasileira é você entrar na área de componentes. Você não fabrica componentes, você está numa situação... Mas o Riper, não tem também o tal do PPB? Tem, o PPB... O PPB não é nacionalizar coisa, por exemplo... As multinacionais, por bem ou por mal, elas estão aqui, fabricam aqui. Se você tirar a indústria institucional daqui, fica sem nada. A questão do processo produtivo básico foi o início da derrocada da indústria brasileira. Por que, Salomão? Pelo fato do índice de nacionalização exigir que você realmente alcançasse níveis elevados de conteúdo local. Por que pensa? Já o processo produtivo básico, ele apenas descreve como você pode fazer utilizando insumos importáveis. O que você acha disso? Eu acho que o Salomão tem razão... Você já fabricou, você fabrica lasers. Eu fabricava. Eu deixei de ser uma empresa, inclusive tiramos o nome microeleitoral do nome da empresa. Nós vamos criar uma outra empresa que fabrique equipamentos. Mas eu acho que o grande vilão não é esse. Eu acho que o grande vilão é a falta de incentivo para desenvolver produtos no Brasil. Uma indústria componente só existe saudável onde se desenvolve produtos. Mas esse é o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento? É isso que eu não. Porque o governo não é falar, não. Não, mas nos Estados Unidos... Um cetáceo, uma coisa enorme, né? A política industrial não pode ser dissociada da política econômica. É a política total do país. Ela não pode ser olhada sob forma de jogar incentivos sem criar condições de gerar um mercado interno. É, por exemplo, eu li uma notícia que a Argentina, uma das prioridades que ela vai dar agora é investir em telecomunicações. É, mas você pega nos Estados Unidos, o governo americano contrata desenvolvimento nas empresas num volume quase o dobro do que ele financia a pesquisa básica. Quer dizer, ele paga o desenvolvimento das empresas. Que isso torna a competitividade das empresas americanas. Foi isso que deu o poder a Embraer, que o governo pagou o desenvolvimento dos primeiros aviões. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Esse tipo de assunto eu acho que tem que ser debatido pela sociedade brasileira e é o que a Telebrasil TV está fazendo. Obrigado, Augusto. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até a próxima semana. E o Telebrasil TV fica por aqui.